E levamos as pessoas a pensar de certa maneira, ainda agora nas eleições do Brasil, esta questão toda dos grupos do WhatsApp, no fundo de uma série de notícias fictícias ou de informações fictícias que se criam e que depois são, de certa forma, facilitadas, a sua propagação é facilitada e exponenciada com base nestes algoritmos que lá está, identificam aquilo que eu gosto de ler ou aquilo que eu, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista de conteúdo, olha, tu gostaste disto, eu vou-te oferecer mais aquilo. E, portanto, de certa forma, fazem com que estes nichos em que as pessoas recebem um determinado tipo de informação e se alimentam de um tipo de informação que não é verdadeiro, isso é perigoso, claro que é perigoso. Isso sim é um verdadeiro perigo para a democracia, não é? Nós vivemos nessa bolha de eu, por exemplo, tenho uma causa que me é muito querida e então eu vou-me juntar ao grupo das pessoas que acredita como eu e vamos ser alimentados por uma série de notícias que não estão necessariamente a contar a história toda. Eu nem acho que às vezes nem é o fake news, às vezes é mesmo o facto que não está lá todo. Nós vivemos num período também muito interessante, outra das marcas do nosso tempo, que é a questão dos números. Nós acreditamos em tudo e este tem um número à frente. Se eu disser que vi uma vaca a voar hoje, ninguém vai acreditar, mas se eu disser que eram 23 vacas a voar sobre a cidade de Lisboa, aquilo de repente ganha ali um detalhe, não é? Ou se eu falar de uma percentagem, não é? Eu posso, às vezes, num jantar, eu posso dizer ah, mas sabias que 69% dos portugueses acredita que qualquer coisa, não é? De repente aquilo ganha ali um rigor, pronto, esse rigor não é, ao contrário do que nós pensamos, não é rigoroso, entre aspas, porque um número tem sempre muitas faces, portanto eu posso atirar com muitos números e contar a minha história e não preciso necessariamente de estar a mentir, posso simplesmente estar a escolher bocados da realidade que eu quero e, portanto, sim, existe esse perigo, essas bolhas de informação altamente detalhada para um determinado tipo de grupo que se alimenta desse tipo de informações e aí, obviamente, que os grandes players, os agregadores, as redes sociais estão a perceber agora a responsabilidade que têm, agora não sei até que ponto as medidas que estão a tomar terão algum efeito, não sei se a bola de neve já está, é que se calhar com um bocadinho má questão do Napster, não é? Eles fecharam o Napster e acharam que a música, eles fuziam voltar a comprar CDs, às vezes já se abriu, não é? Portanto, se calhar agora o Facebook até está a tentar fazer qualquer coisa, mas se calhar, não sei, não sei.